Música Sou servente de pedreiros, me orgulho em falar Essa é a profissão, que nela eu ganho meu pão E garanto meu bem-estar Com fé e disposição, eu saio pra trabalhar Vou e venho com alegria, e com certeza todo dia Bom humor não vai faltar Eu moro aqui na favela, numa casinha de madeira Simplesinha sem temor, e o chão é na poeira Mas eu agradeço a Deus, por tudo que Ele me dá Sou feliz em ter dinheiro, e falo pro mundo inteiro Feliz é quem sabe amar Sou servente de pedreiros, me orgulho em falar Essa é a profissão, que nela eu ganho meu pão E garanto meu bem-estar Com fé e disposição, eu saio pra trabalhar Vou e venho com alegria, com certeza todo dia Bom humor não vai faltar Eu moro aqui na favela, numa casinha de madeira Simplesinha sem temor, e o chão é na poeira Mas eu agradeço a Deus, por tudo que Ele me dá Sou feliz em ter dinheiro, e falo pro mundo inteiro Feliz é quem sabe amar Eu moro aqui na favela, numa casinha de madeira Simplesinha sem temor, e o chão é na poeira Mas eu agradeço a Deus, por tudo que Ele me dá Sou feliz em ter dinheiro, e falo pro mundo inteiro Feliz é quem sabe amar Feliz é quem sabe amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto